Patinho de ouro, quantas estampas você tem pra escolher, olha, pra fazer o kit do quarto do seu neném, vai ficar lindo! Combinando tudo, cortina, papel de parede, vai ficar um show e olha, pagando barato, que é direto com quem fabrica, viu? A linha de imóveis toda você encontra aqui na fábrica, é Marfim, Mogno... Mogno, Marfim, lá, que pátina em seis vezes, mas somente na fábrica. Olha, gente, esse kit também, tudo coordenando, tá? Você vai ter mais de seis estampas pra escolher o kit, tá? Realmente, do jeito que você idealizar. Fabricação própria, esse macacãozinho em plush sai por quanto? R$ 8,90 a cada peça, do R$ 8,90 dá o jeito. Vem cá, tem um carrinho aqui, gente, que vira Moisés, são quatro posições, tá? Isso é super prático, né, Elza? Ele tem três posições, Andréia, sentado, reclinado e deitado, e mais um certinho, ele é o 4 em 1. 4 em 1, olha que beleza, praticidade pra você que tá querendo comprar aí, né? As coisas pro seu filhinho que vai nascer, ou então pra presentear também. Aqui, ó, o kit Juju, tem quantas peças? 10 peças, uma baby cap, uma cadeira pra carro, a banheira com o trocador e a cadeira pra papa. Além disso, também você vai ter o carrinho de passeio, cada peça, Andréia. Três parcelas de 20. Três parcelas de 20. Olha, ali tem uma variedade incrível de carrinhos também, gente. E isso, a partir de três parcelas de R$ 39,00, você vai ter as três posições no carrinho super legal. E olha só a parte de aerografia, que linda que tá, né? Seu papel de parede, que fica igualzinho a aerografia, são mais de 40 catálogos pra você poder escolher. Então faz o seguinte, de domingo a domingo, no Shopping Interlagos tem uma loja, o telefone é 5563-8730, na rua Inácio Luiz da Costa, número... 2012, no Parque São Domingos, o nosso telefone é 8330712, que é o da fábrica, e SP Marte, 246-4949, shopping por horário de shopping. Então, ó, pensou em deixar o quarto do neném lindo patinho de ouro?